Olá amigos do programa Nas de Joinville, neste domingo nós vamos mostrar para você no programa Nas de Joinville um pouquinho do que vai rolar na Expo Motorhome de 24, 25, 26 de novembro deste mês. Nós estamos aqui no Parque de France, na região central de Joinville, bairro Saguassu, para mostrar um pouquinho para vocês deste equipamento que vai estar lá exposto na Expo Motorhome. Olha só, braço de alumínio, o toldo é muito bacana, é Night and Day. Qual é o nome do equipamento? Você vai saber quando estiver lá na Expo Motorhome. Espero você lá. Até mais meu amigo!